Tudo bem com vocês, pessoal? Todo dia de manhã tem a nossa promoção aqui, o nosso vídeo pra despertar você aí. Pra você ser despertado aí pras coisas boas do mundo rural. Hoje é disco girassol. Tem dois detalhes diferentes nessa promoção válida hoje e amanhã. Quinta e sexta. Sempre eu faço promoção quinta e sexta. Tem vezes que a promoção é das máquinas, outras vezes é de um implemento, outras vezes é de outro. Essa máquina foi lançada aqui ontem, com todos esses implementos aqui ontem. Do jeito que tá ali, ó, tudo isso. Você pode conferir o vídeo de ontem. Preço super bom. Agora hoje, o preço desse disco girassol, ele custa R$ 180,00 no meu catálogo. Se for no meu anúncio, lá no Mercado Livre é R$ 280,00. Lá no Mercado Livre. Só que se você falar que assistiu esse vídeo de hoje, agora essa promoção é só pra depósito ou pix. Não vale pra mais nenhum outro tipo de pagamento. Só entra em contato se for pra fechar. Continua sendo os R$ 180,00, porém, você vai ganhar, olha só, dois brindes. Não são esses dois kitzinhos só aqui não, tem mais coisa. Você vai ganhar esses dois kits de aço flexível, revestido, conalho, pra você tá usando nele. Além do kit que vai nele. Tá certo? Continua sendo R$ 180,00. E você vai estar também ganhando frete pra qualquer parte do Brasil. É super de graça. R$ 180,00. Você pagaria o frete em outras promoções, em outros preços. Só que na promoção de quinta e sexta você vai ganhar o frete. Pra qualquer parte do Brasil, nem que eu pago os R$ 180,00 de frete. E ainda vai ganhar esses dois kits. Você tá esperando o quê? Pra entrar em contato agora mesmo e pegar essa grande promoção. Desse jeito nunca houve e nem haverá. É a única promoção de quinta e sexta. Primeiro e dois de junho. Vai ficar cochilando até o cachimbo cair ou vai pegar a promoção ligando aqui pra mim?